Moreto, o seu nome já esteve rolando aqui na imprensa sobre a contratação dos times aqui da capital, mas jogar mesmo é a primeira vez? Na capital sim, porque eu joguei em 2012, mas foi no misto de Três Lagoas e na capital agora é a primeira vez. Como é que chegou esse contato aí para jogar aqui no CN, campeão do estado? Foi através do meu amigo Leno, a gente teve uma conversa, através dele meu nome foi passado para a diretoria e conseguimos chegar no acordo. O CN sempre teve bons goleiros, passaram por aqui, Pedro Paulo, Washington e outros jogadores, e o Guilherme ano passado fez um belo campeonato, né? Chega com uma responsabilidade enorme, hein André? Na verdade, sempre tiveram bons goleiros aqui, mas eu estou disposto a trabalhar, isso é mais um aí dessa lista. Como é que começou o seu futebol, por onde você passou? Começou quando eu tinha 18 anos, fui para Portugal, fiquei lá até 2011, joguei no Vitória do Setúbal lá. Voltei para o Brasil, onde eu estive no misto Três Lagoas, depois eu fui para o Francana e 15 de Jaú ano passado, e agora estamos aqui no CN. Experiência para um bom goleiro, a sua idade ainda é nova, mas já tem alguma experiência já? Já, já, já tenho rodado aí há algum tempo, e já estou meio calejado aqui com o futebol. Gostou da estrutura do CN aqui no Mato Grosso do Sul? Na verdade, já conhecia, isso também foi o que ajudou também ao vir para cá, que eu sabia que era uma boa estrutura, também conhecia já o pessoal daqui, e ajuda aí na nossa entrada aqui no CN. André, e tem praticamente quatro competições e uma quinta que pode pintar também, né? Quer dizer, vai ser jogos atrás de jogos, né? É verdade, isso é uma motivação mais para nós, jogadores, né? Quanto mais jogos, para a gente é melhor, e a gente espera dar uma boa sequência e fazer bons campeonatos. Obrigado.